Fala Androides do YouTube, tudo tranquilo? Então pessoal, vamos lá aqui fazer a review do King of Thieves E vocês vão entender um pouquinho desse nome aqui E também como é que é esse jogo Tá pedindo aqui, vou colocar uma joia Vamos jogar pelo seguro Pelo seguro dessa vez e acelerar o ritual Acelere o ritual Coletamos aqui mais joias Então pessoal, qual o objetivo desse jogo? Você tem que... Opa, esqueci de lhe dizer isso antes Entendi, não podemos usar seus poderes indefinidamente Nossa Depois de certo não é melhor Notei recentemente um totem novinho Então é um calabruço nas proximidades Vamos mudar a sua base para lá Ok então Ok Enquanto faço essas mudanças aqui Cada... Cada perfil, cada pessoa que for jogar esse jogo O jogo terá o seu próprio A sua própria sala E também outros jogadores que estiverem online Podem... Podem roubar aí... As joias do totem né Que foi aquela que eu coloquei lá Que ele tinha pedido É... De outro jogador E acabar ficando com ela para si Claro né, se ele vai roubar Ele não vai devolvê-lo Enfim Então... Isso é muito legal Essa interação aí com os... Entre os jogadores né Hum... Ainda não entendi o porque disso né Mas tá bom Enfim Então isso é muito legal galera Então qual o objetivo desse jogo em si É um jogo de puzzle né Você vai usar... O tot para poder... Mover o personagem diante das armadilhas Que eu vou mostrar também para vocês Fora isso não tem nada de... Complicado não Vamos aqui então iniciar o nível Nível 2 Se tiver liberado claro É até sim Então o que que a gente faz? A gente invade E vai até aquele baúzinho Para poder pegar a moeda Só isso Simples Não tem nada de complicado não Que merda hein Que falta de sorte Então vamos lá então Vamos tomar cuidado com as armadilhas As armadilhas aqui Porque senão a gente perde... Vidas e a gente não tem muito Ou... Conseguimos Conseguimos Pegamos aí 3 estrelas Sucesso total Vocês viram aqui que o nosso objetivo é só isso Pegar moedas Nós somos como se fossem... Ladrão aí de tesouros Vamos aqui mais uma fase Ah eu pulei de nível aqui Nível 2 Direto Acho que tem como fazer isso Essa... Transição de níveis Vamos e vai Cara eu sou muito ruim para encontrar isso Gastei todas as chaves aqui a toa Tomar cuidado com a lâmina aqui E... A interação entre os controles aqui é só touch mesmo Não tem nada de... Alavanca ou algo do tipo não Bom o sistema é tudo esse pessoal Você vai também liberando novas... Novas salas para você ficar Novos templos né Ou como eles chamam de totem É... Durante aí a transição de stage Você vai ter... Novas salas para ficar E você vai poder modificá-la Para que nenhum... Jogador venha... A pegar a... A sua joia Isso é bom né Você pode colocar lâminas aqui Ou como por exemplo Deixa eu ver... Tem como editar aqui Você pode colocar a lâmina em algum outro lugar Para ficar mais difícil a entrada dele né Por exemplo se ele for pular aqui Onde eu to colocando Ele vai acabar morrendo Então não vai ter como chegar até... Até o... O totem né Deixa eu ver se tem como colocar Um lugar mais difícil aqui assim... Esse monstro vai colocar... Aí... Pronto... Ficou tranquilíssimo agora... Acho que ninguém quer roubar não... Enfim pessoal... É isso aí... Espero que tenham gostado do gameplay... Se quiserem eu mostro mais depois... Claro... Se inscreva no canal... Dê o seu joinha aí... Compartilhe com os amigos... E até o próximo vídeo... Valeu... Fui...